Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Jesus devolve para ele. Jesus o confronta. Jesus pede a ele uma atitude de fé. Nós queremos, achamos que não temos que dar nada. Achamos que não temos que dar nada. Mas Jesus sempre nos pede alguma coisa. Não existe almoço grátis. Jesus o confronta e pergunta a ele. Se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Você acredita? Eu quero fazer uma pergunta para você. Quero te fazer uma pergunta. Você está orando a Deus pedindo alguma coisa? Você tem orado a Deus pedindo alguma coisa? Tem orado, tem pedido? A pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte. Você acredita que Deus pode te abençoar? Você acredita com o coração ou apenas com a cabeça? Nós temos a capacidade de mentirmos para nós mesmos. E muitas vezes nós falamos que acreditamos porque a nossa fé é apenas uma fé intelectual. Ela não é transformada em sentimento. Quantas vezes eu ouvi pregadores falando, fé não é um sentimento. Inclusive em algumas rádios evangélicas nesses debates que temos aí. Fé não é um sentimento. Parem, não é o quê? Com certeza não é uma emoção. Mas é um sentimento. Com certeza não é uma mera emoção que se dispara de acordo com aquilo que é circunstancial. Mas é uma certeza. Mas é uma certeza. É uma convicção. É um sentimento de segurança. Que aquilo que nós estamos pedindo e que nós estamos esperando vai acontecer segundo a boa vontade de Deus. Se estiver de acordo com os planos de Deus, se Deus já confirmou que aquilo está de acordo com os planos dEle, vale acontecer. Não é simplesmente ter fé, como dizia o nosso amigo e talentoso Gilberto Gil. Andar com fé é um pouco que a fé não costuma falhar. Não é apenas ter fé na fé, mas fé naquele que tudo pode realizar. De acordo com a sua vontade. Eu preciso ter fé, mas essa fé tem que estar em sintonia com o plano, com o propósito que Deus tem para a minha vida. E quando eu consigo colocar a minha vida em sintonia com a vontade dEle, tudo o que estiver de acordo com o coração dEle é, é possível. Mesmo aquelas coisas que para você seja mais estranha. Se for da vontade de Deus que o Fábio se torne um médico, cirurgião, é possível? Sim. Se Deus quiser que o seu Jorge se transforme no empresário, seja dono de uma rede de supermercado, isso é possível? Sim ou não? Mostra mais, gente, isso é possível? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Se Deus quiser que o Marcio seja dono, proprietário de uma rede de laboratórios, isso é possível? Sim. Sim ou não? Sim. Se Deus quiser que o hino seja um juiz de direito, se tiver isso no plano de Deus, no coração de Deus, e Deus quiser que ele seja um juiz de direito, isso é possível? Sim. Sim. Se Deus quiser que Deus, no capítulo 4, que Deus chama a existência às coisas que não existem, como se elas já existissem. No capítulo 4, no capítulo 4, no capítulo 4, no capítulo 4, o autor diz o seguinte, que Abraão creu contra tudo aquilo que estava à sua volta. Abraão, não é? Abraão era um homem idoso. Abraão era um homem idoso. Abraão era um homem idoso com 100 anos. Abraão era um homem idoso com 100 anos. A sua mulher, Sarai, tinha 90 anos, e Deus disse para eles, vocês vão ter um filho, vocês vão ser pais de um homem, e desse homem eu vou fazer uma nação poderosa, que vai abençoar todas as famílias da terra. Abraão riu, Abraão riu, 100 anos agora, Sarai riu dentro da sua terra, e ela disse, agora que eu já não tenho mais o costume das mulheres, e o meu Senhor está amortecido, em outras palavras, agora que o meu Senhor já abrochou, agora é tarde, Deus, você chegou muito tarde, eu olhei por isso a tanto. tempo, agora é tarde, e ela viu, agora não tenho mais leite, não tenho mais prazer, e ela viu, e Deus disse, há algo difícil para Deus, existe por acaso algo difícil, vocês estão rindo, existe por acaso algo difícil para Deus, e aí Deus disse assim, para que vocês tenham certeza que eu vou cumprir o que eu estou dizendo, o seu nome agora não vai ser mais Abraão, vai ser Abraão, pai de uma multidão, e o seu nome agora não é mais Sarai, vai ser Sara, princesa, princesa de muitos povos. Deus, agora não é mais, agora não é mais, agora não é mais, agora você imagina, quando as pessoas ouviram a mulher chamar, Abraão, Abraão, vem cá, Abraão, você está pronto, todo mundo rindo, todo mundo achou graça, Sarai, ela não tinha um filho, Sarai, princesa de nações, muitos devem ter zombado deles, por que zombaram? porque não viam, o impossível, Deus vê as coisas que não são, como se já se fossem, se você buscar a vontade de Deus para a sua vida, e você acreditar, tudo é possível, aquele que crê, se tiver insitoria com a vontade de Deus, você pode pegar a pessoa mais limitada nesse ambiente, se acreditar, acontece, e isso não é só na Bíblia, o mundo circular está cheio dessas histórias, e os americanos adoram transformar em filmes, daquela pessoa que contra toda limitação, contra tudo aquilo que é contrário, contra tudo que vem para atrapalhar, ela consegue viver, ela consegue viver, deve ser, tudo é possível, aquele que crê, a questão é, você acredita? você acredita de verdade? quero mandar uma história para vocês, uma triste história, a maioria das pessoas que aderem a fé cristã, elas não acreditam de coração, elas acreditam apenas com o seu intelecto, a prova disso é que, quando nós passamos por situações difíceis, a nossa fé passiva, e a própria Bíblia tem exemplo disso é que, quando nós passamos por situações difíceis, vamos pegar os representantes dos profetas Elias como exemplo, quem era Elias? o homem que orava e fazia o fogo cair do céu, o homem que abençoou uma biúva com a multiplicação do azeite, o homem que lutou sozinho contra toda uma nação, mas chega uma hora que ele cansou, porque ele lutava, 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 lutava e não via a resultado do seu trabalho, os índios continuavam a prosperar, a crescer, e chega uma hora que ele então, cai debaixo de um pé de zimbro de uma árvore brava, e dizem assim, ô, quero morrer, não acredito que essas coisas vão mudar, não acredito mais em mudança, eu prefiro morrer, basta, podemos dizer que Elias chutou a um pau da barraca, desistiu, não perdeu a fé em Deus, mas perdeu a fé que Deus pudesse mudar aquela situação, Elias, eu estou falando de Elias, eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de Elias, ele perdeu a fé que Deus pudesse mudar aquela situação, e ele diz, eu não quero mais viver, me mato, mas é esse mesmo Elias que Tiago vai chamar de volta, e vai dizer, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, o que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Elias era um ser humano capaz de fraquejar, e ele teve o seu momento de fraqueza, só que às vezes o nosso momento de fraqueza, pela nossa pouca falta de experiência, pela nossa pouca experiência com Deus, muitas vezes o nosso momento de fraqueza, ele se torna um momento grande, um momento longo, enquanto Elias estava já desistindo, achando que Deus não ia fazer mais a obra da vida daquelas pessoas, muitas vezes o nosso caso é muito pior, porque a gente deixa de acreditar que Deus pode fazer uma obra nas nossas vidas, nós estamos aqui do lado oposto, os Elias estão orando por nós nesse momento, os Elias estão orando, Senhor, muda a vida daquela pessoa, Senhor transforma, faz uma obra, Senhor transforma naquilo que o Senhor prometeu, no pastor que o Senhor prometeu, no médico que o Senhor prometeu, no psicólogo que o Senhor prometeu, no empresário que o Senhor prometeu, no juiz que o Senhor prometeu, no dirigente de louvor que o Senhor prometeu, no homem de bem que o Senhor prometeu, no homem de família, no homem que faz diferença, no homem que abençoa, Num homem que as pessoas elogiam Num homem que as pessoas se orgulham Num homem que as pessoas sentem a distração de estar por perto Faz essa obra, Senhor Os Elias estão orando E nós somos Jezabel E Deus continua insistindo Porque Deus não tem prazer na voz do índio Deus continua insistindo Falar no nosso coração Nos convidando a se converter E deixar que Ele faça uma mudança Uma transformação da nossa vida E tudo é possível Só depende de nós acreditarmos de verdade Não apenas com o intelecto Não é uma crença apenas intelectual De saber fatos, de conhecer fatos De decorar fatos Mas de sentir de verdade Que é possível Isso se transformar em sentimento Isso se transformar em visceral Eu sinto que algo vai acontecer Diferente na minha vida Você acredita? Jesus faz uma confrontação pra esse homem Você acredita? E eu fico feliz Porque esse homem podia mentir pra Jesus Dizia Eu acredito, Senhor Eu acredito Mas lá no fundo Ele podia dizer Eu acredito Ele podia dizer Que acredita intelectualmente Afinal de contas Ele estava ali Quantas vezes eu vou ser essa resposta Eu quero ser essa resposta Eu quero ser essa resposta Acreditava que isso fosse possível Ele começa a chorar Ele começa a chorar Porque ele reconhece Que não tem fé Ele reconhece Que não tem a fé requerida A fé necessária A fé exigida Pra que Deus Faça uma obra na vida dele E Jesus fala Tudo é possível Se você acreditar Eu só dependo da sua fé Eu preciso da sua fé Eu quero a sua fé Me dá a sua fé Me dá o seu coração Que eu vou fazer a obra Você acredita? E ele começa a chorar Ele é sincero Ele é honesto Porque nós podemos mentir Pro nosso amigo Nós podemos mentir Pro psicólogo Nós podemos mentir Pro pastor Nós podemos mentir Pra mulher Pro filho Pro pai Pro mãe Nós podemos mentir Até pra nós mesmos Nós só não vamos conseguir Mentir pra Deus E esse homem Ele tem essa sensibilidade E ele começa a chorar E ele fala Senhor Eu sou um incrédulo Mas me ajuda Começa curando A minha Incredulidade Sabe por que Jesus Mas basta Se tornar difícil E vem o desespero Qualquer um pode ficar desesperado Como Elias ficou Mas quando a gente tem Uma experiência de fé A gente não fica deitado Por muito tempo A gente se levanta Porque a gente acredita No Deus Que tudo pode Salmo 73 Salmo 73 De pobre Às vezes isso acontece Na nossa vida Quando a gente vê Tanta fodridão Nesse país Quando a gente vê Um pouquinho de justiça Nosso coração Tem um certo ali É tanta fodridão É tanta injustiça É tanta maldade É tanta roubadeira Tira do pobre Para dar o rico Aqui nós temos O governo Do Robson Aquele Tirar um do histórico Para dar o rico Robin Hood Nós temos Um dos Robin Hood A cabeça Que volta do pobre Para dar os ricos E às vezes Isso nos entristece Como no Salmo 73 Às vezes Nós questionamos Mas quando a gente Se aproxima de Deus Deus fala O nosso coração E isso é individual Não é a escolha Pronta para todo mundo Deus quer falar Com você Nas suas crises Nas suas lutas Nas suas angústias Mas você precisa Ser sincero para Ele E dizer Senhor Eu estou em crise Eu estou duvidando Eu estou revoltado É preciso que se abra Para Ele Seja honesto Seja sincero E esse homem faz isso Senhor Me ajuda Me ajuda Me ajuda a acreditar Eu quero Acreditar E quando Ele faz isso Quando Ele faz Essa oração sincera O texto Isso não aparece Mas eu acredito Que Deus está operando No coração dEle E um pouquinho de fé Que seja O coração dEle O coração dEle Todo mundo Jesus diz que não precisa Muita fé Se a nossa fé Fosse apenas O tamanho De um grão De um estado Nós diríamos De um determinado mundo Sai daqui Para colar E isso lá Aconteceria Onde está a nossa fé Eu sei que algumas vezes É difícil ter fé Eu reconheço isso Quando eu tinha cerca de 20 anos Eu resolvi Orar para uma mulher Que tinha câncer E eu falei Não, eu tenho fé Eu tenho fé Que Deus vai curar Essa mulher E eu orei 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 E a mulher morreu E eu fiquei chateado Com Deus Poxa Deus O Senhor me enganou Me fez passar humilhação E Deus Depois Deus me disse Você está morando Contra a minha Vontagem Eu já tinha Vontado Para morar Para morar Deus falou no coração É o jeito Ele me fala Deus colocou o hino Cantor Cristão Na minha mente Eu fui abrir E estava lá E todas as terras Irão chegar Um a um Um a um Eu já tinha